E chegou a vez de Pernambuco, Santa Cruz e Náutico, o Santa ataca, o zagueiro Freitas bobeia no lance e deixa Marinaldo livre, livre, livre pra marcar. A bola também ficou assim, louca pra ser possuída. Marinaldo, 1 a 0 no comecinho do jogo. Outro ataque no Santa, só que desta vez a defesa do Náutico corta e arma um contra-ataque em dois toques. Rapidinho, Augusto lança e deixa Nivaldo na cara de Raul. Náutico 1, Santa Cruz 1. Segundo tempo, escanteio para o Santa, Marinaldo cobra e tanta, tanta, meu Deus do céu, mete a cabeça pra fazer 2 a 1. Pode ser Tantan também, né? É, e quem com Schlapp fere, com Schlapp será ferido. Acompanhe o ataque do Náutico no último minuto de jogo. Celso Gaúcho cruza, Bizu sobe bonito, com perfeição pra definir o placar, Náutico 2, Santa Cruz 2. Valeu o preço do ingresso, sem dúvida.